Bom dia queridos irmãos, que tenhamos uma quarta-feira abençoada em nome de Jesus. Bem, eu creio que deve ter ficado bastante claro para nós, que no que diz respeito a ser, Deus espera que sejamos pessoas que o amam acima de todas as coisas, e que o priorizam em nosso viver. No que diz respeito a fazer, Deus espera que sejamos filhos obedientes, que prontamente atendem a sua ordem para praticar aquilo que ele falou para nós. Vimos que Noé foi um excelente exemplo disso, porque Noé prontamente atendeu a ordem de Deus, mesmo parecendo loucura, aquilo que Deus o havia pedido. É por isso, que quando chega em Gênesis capítulo 6, versículo 8, na nossa versão diz que Noé achou graça diante do Senhor. Mas na Bíblia viva, a tradução diz assim, Noé dava alegria ao Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você dá alegria ao Senhor? Deus tem motivos para louvar por sua vida? Deixa eu te dizer uma coisa, querido irmão, querida irmã, você que nos ouve todo dia. Se sua vida hoje não tem sido isso, é para isso que Deus te chamou. E isso é totalmente possível quando eu aprendo a colocar meu coração no Senhor para que Ele seja a prioridade da minha vida e quando eu aprendo a obedecê-Lo. E aí eu queria também trazer uma ajuda prática para nós. Obedecer a Deus não é uma questão de sentir vontade de fazer isso. Obedecer a Deus é uma questão de simplesmente negar a mim mesmo para que eu faça a sua vontade. Nós já falamos que Israel significa aquele que luta com Deus. Ou seja, se eu sou do povo de Deus, as coisas não vão ser fáceis para mim. Mas eu preciso aprender a saber o que é mais importante e priorizar isso em minha vida. Em Mateus 16, 24, o Senhor Jesus disse que se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. O Senhor não falou que você seria um empolgado seguidor dEle. Ele falou que você seria alguém que teria que sofrer para segui-Lo. E esse sofrimento é deixar de lado a minha vontade por causa da vontade de Deus. Que o Senhor me ganhe e que o Senhor te ganhe para que nós possamos viver isso todos os dias. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.